Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Twister, trazendo mais um vídeo do jogo Evil Lens. Então tá falando pra gente matar o Orc caído, tá? Eu vou dar um pause no vídeo aqui, porque ele tá quase um quilômetro de distância. E no caminho eu vou matando esses esqueletos, beleza? Bom galera, cheguei aqui. Aqui eu já fiz a tarefa, né? A tarefa diária de matar os esqueletos, beleza? Vamos receber aqui, ó. Não veio nada interessante, mas é como eu falei, no vídeo passado é bom pegar pra ganhar XP. E vamos aqui, ó. Ah tá cara, esse aqui, ó. Essas duas tarefas aqui, ó, é no outro mapa. Então, vou deixar pra fazer depois. Bora lá. Matar esse Ogre aqui. Só que eu tô vendo aqui, cara, que eu já matei ele. Rapaz, mas ele não é fácil não, hein? Vou ter que tá chamando ele pra cá. Ó, ele tem 12 mil, cara. Ele tem 12 mil de vitras. Ele pra cá, ó, pra eu ficar fugindo dele. Por que é que ele fugiu, cara? Ó, sai. Corre aqui pra ele voltar lá, ó. O macete é esse, ó. Deixa ele voltar. Pra gente recuperar a nossa vida. Ele também vai recuperar a vida dele, só que... A gente recupera um pouco mais rápido que ele. Então, na hora que for atacar ele de novo, provavelmente vai tá na metade. Ou a não ser que você chama a galera, seus amigos, pra te ajudar. Mas no meu caso aqui não tá liberado pra eu chamar ainda. Vou tentar matar ele sozinho. Bora lá. Ó, tá na metade. Já era, matei. Beleza. Ó, peguei uma... Uma roupa aqui rara. Deixa eu ver. É ela que eu tô usando? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ela mesma. Mais uma dela. Eu subo ela pro nível 3. Tá falando pra falar com esse camarada aqui, ó. Vou pegar aqui a recompensa. Olha, cara. Caraca, peguei mais uma pele de víbora. Já posso supar ela pro nível 4. Pro nível 3, eu acho, né? Peguei sete joias. Peguei sete joias. Vou assistir aqui o vídeo, tá galera? Pra pegar esse outro baú aqui, ó. E já volto falar com vocês. Bom, galera. Tá aí, já peguei as recompensas. Vão aqui, ó. Como eu falei, já posso... Aqui a informação. Já posso aprimorar aqui, ó. Pro nível 3. Tá aqui, ó. De 956 de vida, vai aumentar mais 201. Resistência a veneno, vai ter mais 1.6 porcentagem a mais. E reduzir... Reduz a duração do envenenamento, vai aumentar 1.6. Então, vamos aprimorar aqui, ó. A vida foi pra 1.157. Resistência a veneno foi pra 13%. E reduz a duração do envenenamento 13%. Melhorou bastante, tá, cara? É, liberou aqui pra mim, galera, outro mapa. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, fiz todas as tarefas do segundo mapa. Então, bora para o terceiro mapa. Beleza? Beleza, chegamos aqui no terceiro mapa. Cadê o vendedor? Aquele aqui, ó. Vamos ver o que tem de bom aqui pra nós. Caraca! Olha, velho! Já melhorou as coisas aqui, hein? Olha o machado, velho! 92 de dano, cara! 138 mil. Vamos ver esse amuleto aqui. Dano, 15%. Frenese de dano, 60%. Turbilhão de dano, não sei o que é isso. 15 de dano. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu amuleto. Informações, 9.6. Uma vez, quantos reais? Eu vou trocar, cara. Eu vou comprar aquele amuleto lá. Pesar, galera... Rapaz, você podia juntar dinheiro pra eu comprar aquele... Rapaz, eu vou fazer o seguinte aqui, cara. Eu vou fazer uma coisa de doido aqui. Eu vou vender tudo que eu tenho aqui, cara. Apesar que ele só tem 4 mil, velho. Porque eu tenho essa espada aqui, ó. Épica! Olha lá, ele não tem dinheiro pra comprar ela. Mesmo assim, é pouco dinheiro, ó. Não vou comprar nada agora. Vou juntar o dinheiro pra comprar aquele machado ali. Tá? Então, vamos lá! Cadê? Cadê? Fale! Aqui, ó. Tá aqui, ó. Vamos lá. Fazer a segunda tarefa de hoje. É esse aqui, ó. Colete 10 lenhas. Beleza? Bora lá, então. Tá aqui pertinho. Bora lá. Engraçado que os vilarejos é tudo parecido, né? Mas, rapaz, as árvores, cara. Os detalhes, cara. Muito bonito, cara. Vamos lá. Vai ter inimigo diferente aqui. Mais forte, é óbvio. Óbvio. Tá tudo perto aqui, as lenhas. O que é isso aqui, velho? Caraca, que doideira, velho. Vou chamar esses camaradas aqui. Quero ver a força deles. Vou chamar esses... Ah, muito fácil. Tá tudo pertinho. Bora. Essa aqui é a segunda tarefa, tá, galera? Temos esse esqueletinho aqui, ó. Caramba. Caramba. Galera, é o seguinte. Vai demorar, tá? O que é que eu vou fazer aqui? Na hora que eu for coletar o último... Aí eu volto a falar com vocês. Bom, aqui é o último. Beleza. Bora voltar aqui. Ó, recompensa. Mais 25 mil de XP. Fora a recompensa que eu vou ganhar aqui. Vou entregar as 10 lenhas pra ele, beleza? Bora aqui, ó. Ó. 4 joias, beleza. Vou ver o que vai vir nesse baú aqui. Já volto a falar com vocês. Bora lá. Vamos ver aqui a terceira missão de hoje. Conserte os muros da cidade. Tá aqui pertinho. Bora consertar. E aí, vai lá. E aí, vai lá. E aí, vai lá. Tá aí Mais 30 mil de XP Vamos lá falar com ele Pegar a recompensa Tá aí, ó Mais 6 joias Ok Eu não vou nem pelo ouro, tá, galera Porque o ouro é muito pouco, cara Eu vou mais pela joia Tô guardando as joias Tô com 642 Ele de novo aqui, ó Vamos ver a próxima missão Mas não vou fazer, tá Isso aqui vai ser pro próximo vídeo Mate 15 esqueletos de fogo É fácil, tá, galera Mas vai ser pro próximo vídeo Eu faço só 3 Pro vídeo não ficar longo Ok Tá aí, ó Simples Estamos indo no terceiro mapa Vou mostrar pra vocês aqui Picos de água fria Vou terminar aqui todos Vou fazer todos esses Com vocês aqui Essas tarefas Pra tá liberando O último mapa Beleza? Então, galera Eu vou ficar por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Se você tá vindo pela primeira vez Na descrição do vídeo Vai tá o link desse jogo É só baixar Ele tá disponível Pra Android e iOS Tá E é esse daí O jogo é muito irado Fantástico Tá aí o gráfico É perfeito, cara Lembrando que eu tô jogando Pelo celular E tô jogando pelo controle Então é isso aí, galera Vou ficar por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Qualquer coisa Que queira que eu traga É só deixar nos comentários Beleza? Galera Desculpa qualquer coisa Até a próxima Fique com Deus Um abraço Fui 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 Fui